No Espaço Livre vamos entrevistar o senhor Luiz de Araújo Filho, que na data de 28 de junho assumiu a presidência do Rotary Clube de Ouro Fino, em substituição a então presidente Cláudia Cristina Macedo. Senhor Luiz, a gente gostaria que o senhor pudesse falar a respeito dessa sua eleição e quem compõe a nova diretoria do Rotary, que iniciou agora também a partir de julho. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu que devo agradecer à Rádio Difusora de Ouro Fino pelo benefício de estar aqui, podendo ser entrevistado e falar um pouco sobre o Rotary Clube de Ouro Fino. Nós assumimos a presidência do Rotary Clube de Ouro Fino pela terceira vez. Foi presidente de 2003 a 2004, 2004 a 2005. E agora, no momento, estamos retornando a fim de dar continuidade aos trabalhos, os bons trabalhos que o Rotary Clube de Ouro Fino tem desenvolvido nesta comunidade. E quem compõe, senhor Luiz, essa diretoria com o senhor? O vice-presidente, o primeiro vice-presidente é o companheiro Geraldo André da Costa, o secretário José Marcio Sala Pérez, o tesoureiro José Pérez Romero Filho, o diretor de protocolo, Elisene Bonfim de Araújo. Depois, nós temos os presidentes das comissões, que compõem também o conselho diretor, que é o presidente de administração de clube, a companheira Cláudia Cristina Macedo, o presidente de desenvolvimento do quadro associativo, Elisene Bonfim de Araújo, imagem pública de Rotary, o companheiro Sebastião Roberto Fonseca, projeto de prestação de serviços, a companheira Rita de Cássia Moreira Costa, o presidente da Fundação Rotary, o companheiro Alexandro Daniel Renó, e o presidente de serviços à juventude, Robson Luiz de Souza. Como suplentes, ficaram o segundo vice-presidente, o companheiro José Rabelo, o segundo secretário Robson Luiz de Souza, segundo tesoureiro Sebastião Roberto Fonseca, e segundo diretor de protocolo, Geraldo André da Costa. Estamos entrevistando aqui o senhor Luiz de Araújo Filho, que assumiu a presidência do Rotary Clube. Senhor Luiz, é sempre bom a gente reforçar sobre a real finalidade que tem o Rotary Clube na vida da sociedade também. Eu acredito que nesses 16 anos, que este ano vamos completar 16 anos de existência aqui em Orofino, nós temos deixado a nossa marca. A nossa marca, ela se encontra na APAI, no Hospital de Caridade de Orofino, no Educandagem São José, no Abrigo São Vicente de Paulo, e temos também um banco de cadeira de rodas, que temos servido à comunidade desde 2005. Até o momento, eu acredito que tenhamos já entregues mais de mil cadeiras, então, assistido a mais de mil pessoas dentro do município. Também temos realizado juntamente, em parceria, em vários anos, com a Rádio Difusora, com a Polícia Militar, com alguns colégios, o trabalho de Natal Solidário, Natal Rotary Solidário. Essas parcerias nos beneficiaram bastante, e beneficiaram também aquelas pessoas mais carentes. E por falar no Natal Solidário, no dia 8 de agosto, nós vamos estar participando da portaria da festa do peão. Ultimamente, esses 4, 5 anos, esses últimos 4, 5 anos, nós temos ficado na portaria e tem rendido uma quantidade expressiva de alimentos, que depois nós distribuímos entre as famílias mais necessitadas. Nós percebemos, Sr. Luiz, que o trabalho do Rotary é um trabalho muito sério, é um trabalho minucioso, e as pessoas que são assistidas pelas ações do Rotary, são pessoas que realmente necessitam. Sim, no caso, por exemplo, a gente procura atender o maior número possível de pessoas. A gente não cuida especificamente de uma pessoa, de duas, nós cuidamos, assim, de uma comunidade. Nós temos 6 áreas de enfoque dentro do Rotary, que seria paz e prevenção e resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, prevenção de saúde materno-infantil, recursos hídricos e saneamento básico, educação básica e alfabetização e desenvolvimento econômico e comunitário. Isso aí, de uma forma que a gente procura sempre desenvolver para que haja um desenvolvimento sustentável. Como que a sociedade tem respondido aos trabalhos de vocês? A sociedade, de Orofino, é uma sociedade muito atenta às necessidades das pessoas e das organizações também. Prova disso que a gente vê como atendeu ao chamamento do hospital quando necessitou. E a gente também, a gente realiza os eventos para essas causas. No momento, a atenção maior do Rotary Internacional, ele se volta na erradicação da poliomielite, do vírus da poliomielite. Muitas pessoas, hoje, os mais jovens, não tiveram, felizmente, não tiveram conhecimento da praga que foi isso, daí nos anos 1950, 40, 60, que dizimava muitas crianças. E a partir de 1985, o Rotary Internacional, ele se propôs a um desafio muito grande, que foi a erradicação da poliomielite. E hoje, atualmente, de 350 casos na época que existiam no mundo, hoje é apenas 24 casos por ano. Esses 350 casos, dia. Então, vocês vejam o pulo. Nós tínhamos mais de 3 mil, muito mais de 3 mil pessoas infectadas. E hoje, apenas 24 e apenas em dois países. E esse é o grande objetivo do Rotary Internacional. É por isso que nós fazemos muitos eventos e, às vezes, a gente tem que destinar, além de valores que nós destinamos para a comunidade local, nós destinamos também algum valor para a Fundação Rotária, que é quem arca com os ônus das vacinas. E ela tem uma parceria com o Bill Gates e Melinda Gates e outras organizações também. Então, por essa razão que, às vezes, nós destinamos. Não só valores à comunidade, como nós temos feito, mas também à Fundação Rotária, porque o Rotary é uma organização internacional. E é uma organização apolítica. O Rotary está aberto também a receber apoio dos poderes públicos, municipal, estadual e federal, se houver realmente um interesse dos órgãos em apoiar as ações? Nós somos declarados de utilidade pública federal, estadual e municipal. Tanto que, recentemente, nós conseguimos, através do deputado Dalmo, conseguimos, não verbas, mas ele se dispôs, inclusive, a ajudar, de acordo com a necessidade do clube, junto aos seus pares na Assembleia. De forma que nós fazemos as coisas com bastante legalidade, dentro dos interesses que a comunidade precisa. Vejam bem também que é a única organização mundial que se encontra na ONU, ao lado da Unicef. Muitas pessoas estão nos ouvindo neste momento, senhor Luiz, e veio aquela pergunta. Como se tornar um rotariano? Esse processo é difícil? Como que a pessoa pode, de repente, se sentir tocada pelo trabalho de vocês, poder participar? Hoje, na nossa gestão, nós vamos estar nos alinhando a três frentes. que é desenvolvimento do quadro associativo, porque o Rotary só existe se tiver rotariano. Sem rotariano, não existe o Rotary. Vamos tentar divulgar mais o Rotary como clube de serviço, e também através dos projetos. Então, essas são as formas da gente dar maior visibilidade ao Rotary. Os associados, geralmente, são convidados. Então, não é um clube fechado, mas é um clube que os companheiros do clube indicam pessoas com profissões, inclusive com profissões diferentes, porque nós não temos apenas uma profissão dentro do quadro associativo. Nós procuramos diversificar as profissões. e há necessidade, então, de que algum companheiro faça o convite. Mas é um clube aberto. Senhor Luiz, para o Rotary, os projetos mais relevantes que vocês pretendem ainda executar? Então, no dia 8 de agosto, estaremos na porta da festa do peão para arrecadar alimentos não perecíveis. No dia 25 de agosto, nós vamos ter, já estamos preparando a 16ª feijoada. Então, já é uma... Já consta da agenda, inclusive, do Rotary. Todos os anos nós fazemos uma feijoada. E essa feijoada, ela se destina... A renda líquida dela se destina parte para o Educandade São José, que se tornou parceiro neste evento, e uma parte para os projetos humanitários do clube. Senhor Luiz, a gente gostaria que o senhor pudesse fazer as considerações que o senhor julgar pertinente para a população, para a sociedade como um todo, a respeito do trabalho que vocês realizam, da necessidade também do envolvimento da sociedade. A pessoa está nos ouvindo. Se não participar diretamente como rotariano, pode prestigiar todos os eventos, todas as atividades que forem feitas. Além de ser associado também, nós temos pessoas da cidade que são voluntários. Então, nós contamos com o voluntariado, porque é um serviço em benefício do próximo. Não se trata de um serviço que nós realizamos para nós mesmos, mas sim em benefício sempre da comunidade. Então, nós contamos, sim, geralmente, todos os eventos que nós realizamos, contamos com a participação de pessoas dedicadas e voltadas para o trabalho voluntário. Nós vemos que aqui dentro da comunidade, nós temos recebido bastante apoio. Agora, nós precisamos, sim, que as pessoas colaborem, às vezes, na compra de ingressos para os eventos que nós fazemos, porque sem isso também não temos como manter o clube. O clube, cada companheiro, ele paga a sua mensalidade. Então, nós costumamos dizer que dentro do Rotter Club, nós pagamos para trabalhar. Então, nós temos, sim, às vezes, alguns comentários, às vezes, meia-foite que fala que é um clube de jantarianos. Nós somos um clube de jantarianos. Pelo contrário, nós discutimos em torno de uma mesa os assuntos que devem ser propostos para ajudar a comunidade como um todo. E sabemos também que o Rotter, ele está presente em inúmeras cidades pelo Brasil afora. Então, a pessoa que está nos ouvindo aqui na região também pode participar das atividades na cidade dela também, tranquilamente. Tranquilamente. Nós temos hoje não só clubes físicos, como nós temos clubes virtuais também. Nós temos o e-clube que os companheiros associados, eles se reúnem através da internet. Que só aqui no distrito, nós fazemos parte do distrito 4.560, esse distrito, ele começa aqui em Monte Sião e vai até perto de Belo Horizonte, de Vinópolis, Itaúna. Nós temos 64 clubes, no total de 1.200 companheiros. E no Brasil todo, nós temos 38 distritos. Nós somos divididos em zonas, inclusive, que o nosso clube faz parte da 24ª Zona, Zona B, que abrange desde o Rio Grande do Sul e vai até a Bahia. E é bom que se saiba também que, apesar do trabalho realizado pelo senhor, pelos companheiros do Rotary, segmentos também do Rotary, o Rotarato, é importante que a pessoa que participe, ela se dedique mesmo. Mesmo sendo voluntário, existe essa questão da dedicação aos projetos, aos trabalhos. Nós temos, como programa do Rotary, nós temos o Rotary, Núcleo de Desenvolvimento Rotário, nós temos o Rotaract, o Interact, e depois aqui no Brasil nós temos também a Associação das Senhoras de Rotarianos, que é a chamada Casa da Amizade. Casa da Amizade, nós temos, não são todos os clubes que possuem a Casa da Amizade, no caso de Orofino, nós possuímos a Casa da Amizade aqui, em que as damas da caridade, elas ajudam muito na entrega de fraldas. Então, nós temos pessoas, inclusive, já cadastradas, pessoas necessitadas, que precisam de fraldas, e todo mês elas recebem uma quantidade limitada, mas com uma quantidade que atende a algumas necessidades. Então, conversamos aqui com o Sr. Luiz, o presidente do Rotary Clube de Orofino, e é sempre bom a gente também reconhecer o trabalho que os colegas fazem, destacar também o trabalho que a Cláudia realizou no período que ela esteve à frente. Sim, nós temos que reconhecer o trabalho que ela realizou, fez eventos, deu um apoio muito grande para os companheiros, e os companheiros também colaboraram bastante, e ela teve um bom desempenho nesse ano que se findou, tanto que ela realizou eventos que vão deixar marca, inclusive, em sua gestão. Então, nós só temos a agradecer o trabalho dela desenvolvido à frente do clube. E o mandato da diretoria, houve alguma alteração? Permanece por quanto tempo? O mandato da diretoria do Rotary é de um ano. O ano rotário, ele começa no dia 1º de julho e termina no dia 30 de junho. E todo ano se renova. Às vezes pode ser que exista uma continuidade daquele grupo, mas é renovado todo ano. Finalizando então, Sr. Luiz, essa nossa conversa aqui no Espaço Livre, a gente gostaria de deixar aqui a disponibilidade da Rádio Difusora de ser parceira, como sempre foi, do Rotary Club, em todas as ações que vocês forem realizar. Nós só temos a agradecer à Rádio Difusora, porque tem sido realmente uma parceira. Todos os eventos que nós fazemos, eles divulgam, ajudam a divulgar, e tem, inclusive, como eu disse de início, no Natal Solidário, tivemos apoio até pessoal dos funcionários da Rádio Difusora. e agradecer muito ao Sr. Milton, que praticamente foi o precursor do Natal Solidário.